Abordaremos hoje, em continuação do capítulo 6º, nós vimos na aula passada os pecados chamados capitais e veremos hoje os pecados contra o Espírito Santo e depois os pecados que reclamam a Deus vingança. Finalmente nós terminaremos com os Novíssimos, uma visão rápida dos Novíssimos. De fato nós já vimos antes. Então, a partir da questão de número 961, 961, quantos são os pecados contra o Espírito Santo? Os pecados contra o Espírito Santo são seis. Primeiro, desesperada salvação. Eu coloquei desespero aí no quadro. Segundo, presunção de se salvar sem merecimentos. É a presunção, simplesmente. Terceiro, combater a verdade conhecida. Quarto, ter inveja das graças que Deus concede ao outro. Quinto, obstinar-se no pecado. E sexto, morrer na impenitência final. Pergunta de número 962. Por que se chamam estes pecados particularmente de pecados contra o Espírito Santo? Por que se cometem por pura malícia, que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo? Entrando aqui um pouco mais em detalhes. Somente o que eu coloquei aí no esquema. Pecados contra o Espírito Santo. Malícia refinada e desprezo formal dos dons sobrenaturais. É um pecado que ele tem uma malícia especial. Não é um pecado comum com outros. Não é um pecado de uma pessoa que se sente tentado contra a castidade, por exemplo, e acaba caindo no pecado. Tudo isso é pecado, e é pecado grave. Mas o pecado contra o Espírito Santo envolve uma malícia especial. Algo a mais. Daí aquela famosa frase de nosso Senhor, que se discute aí, até no Podemais, dizendo que quem blasfemar contra o Filho do Homem terá perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nesse mundo, nem no outro. O que suscitou a dúvida de muita gente se estes pecados teriam perdão. Seriam pecado sem perdão, no caso. Nós veremos isso agora. Então, estes pecados, eles envolvem uma malícia refinada e o desprezo formal dos dons sobrenaturais que nos fariam retrair do pecado. Porque mesmo aquele que cai em pecados, ele tem remorso, ele quer sair daquilo, e Deus age nele, o Espírito Santo, que é a quem se atribui a santificação. O Espírito Santo age nele com graças atuais para que ele saia do pecado, para que ele se converta, para que ele procure um padre para se confessar, para que ele mude seus hábitos, mude de vida, faça alguma penitência, corrija seus vícios. Tudo isso são dons sobrenaturais que vêm do Espírito Santo. Então, no caso do pecado contra o Espírito Santo, a pessoa rejeita e despreza esses dons. Ele comete o pecado, uma malícia especial, e despreza aquilo que poderia levá-lo a se converter. Claro, você está dizendo malícia. Se é uma malícia, é uma coisa bem clara. Não se trata de fraqueza. Você tem um pecado de ignorância, um pecado de fraqueza, mas esse é o pecado do Espírito Santo, é um pecado de malícia. E uma malícia bem refinada. Bem refinada. Bem em estado mais puro. Uma malícia mais pura. Porque em todo pecado entram as três coisas em geral. Ignorância, a fraqueza e a malícia. As três coisas entram. Em medidas diferentes. Mas no caso do pecado contra o Espírito Santo, a malícia pesa demais. Ele não é fraqueza tanto. Não é tanta ignorância. Ele conhece a coisa bem clara. É mais a malícia. E se chama pecados contra o Espírito Santo justamente porque são como uma blasfêmia contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade à qual se atribui a nossa santificação. É o que eu estava dizendo. O Espírito Santo quer nos santificar. Ou seja, quer nos levar para o céu. Então, Ele age nas nossas vidas procurando nos elevar cada vez mais para a santidade. Procurando nos defender do pecado. Procurando nos converter se acontece o desastre de a gente cair em algum pecado grave, perder a graça de Deus. Então, Ele procura, Ele dá graça de remorso. Uma pessoa que está com remorso de pecado. É, o Espírito Santo está agindo, está querendo tirá-lo disso. Uma pessoa que está incomodada, não tem paz. Pode dizer, é o Espírito Santo mexendo nela para ela querer, para ela sair daquele estado. Para ela procurar ver, não é isso, é porque eu ando mal. Alguém que anda, por exemplo, junto com outra pessoa, sem casamento. Então, o Espírito Santo age. Não, você está errado, você está errado. Aquela dor na consciência é o Espírito Santo agindo. Ele pode aceitar, ele pode não aceitar. Agora, quando Ele rejeita de uma maneira muito clara, então Ele comete uma blasfêmia, chamado pecado contra o Espírito Santo. Note bem que essa divisão, ela é tirada, ela é tirada da Sagrada Escritura, da Teologia, mas não quer dizer que sejam só estes tipos de pecado. Todo pecado que envolve uma malícia muito grande e a rejeição dos dons de Deus é um pecado contra o Espírito Santo. Mas, são sobretudo estes seis pecados que são listados aqui. E não tem salvação. Veremos depois. Essa questão a gente vai abordar depois. Então, primeiro a gente vai justamente discriminar estes pecados. A gente vai fazer a divisão principal entre estes pecados, a enumeração deles. Primeiro, o desespero. Note bem que não é qualquer desespero. Não é qualquer mau humor passageiro. Não é qualquer malcriação ou irritação de quem perdeu uma prova ou de quem teve qualquer desabor na vida ou coisa parecida, quem perdeu seu emprego. Não, não é isso. não é um simples desalento diante das dificuldades. Mas se trata numa persuasão, certo? Uma convicção obstinada, teimosa, da impossibilidade de conseguir de Deus o perdão dos pecados e a salvação eterna. Esse pecado foi o pecado de Judas. Foi o pecado de Judas. Porque não só Judas pecou, São Pedro também pecou. Os apóstolos também pecaram, todo mundo abandonou nosso Senhor. São Pedro pior, porque ele negou explicitamente três vezes. Judas também cometeu um pecado enorme. Mas, embora tenha sido o pior de todos, poderia se converter também. mas ele desesperou. Ele teve a persuasão clara, teimosa, de que ele não tinha perdão. E isso é que foi o pecado contra o Espírito Santo, que o levou à condenação. O outro pecado é o contrário. E esse pecado é muito mais espalhado. É o pecado da presunção. pecado da presunção. Esse pecado é muito mais espalhado. Muito mais espalhado. Ou seja, é o pecado daquele, também aí não é qualquer presunçãozinha boba. É algo muito sério. consiste em uma temerária temerária e excessiva confiança na misericórdia de Deus, em virtude da qual se espera conseguir a salvação sem necessidade de arrependência dos pecados. E se continua cometendo-los tranquilamente, sem nenhum temor dos castigos de Deus. é o pecado que é pregado pelo Papa Francisco. Não é verdade? É esse. fazer o que eu pensei que existe também na presunção que ele cumpre tudo direitinho, que acontece e ele acha que está salvo. Não, aí não seria o pecado contra o Espírito Santo, seria uma coisa menor. Seria uma presunção. É o que eu disse. Não é qualquer presunção que é a presunção como tal pecado contra o Espírito Santo. Assim como também não é qualquer desespero que é o desespero como pecado contra o Espírito Santo. E é exigido uma malícia especial. Então, no caso aqui, essa presunção é uma... Ele está salvo. Não, o que interessa é Deus é misericordioso e a tua história. Não é isso que está espalhado por aí? Não é isso que o Papa Francisco prega por aí? É isso. E esse pecado aqui é espalhadíssimo. Espalhadíssimo. A presunção é um pecado espalhadíssimo pelo mundo. Esse pecado, como também é um pecado da desesperação, se opõe a uma virtude teologal, que é a virtude da esperança. Só que um se opõe por falta. O outro se opõe por excesso. É a presunção. Mas ambos são pecados. E o segundo, que é a presunção, é espalhadíssimo. A presunção é uma verdadeira... Já se tornou uma mentalidade, sobretudo no Ocidente. As pessoas acham que a misericórdia de Deus faz tudo. E eu não preciso fazer nada. Estou salvo ou coisa parecida. O protestante, né? Mais ou menos. Porque o protestante, eu diria que o... Sim, de certa modo. Mas o protestante ainda tem aquela coisa do ato de fé. O católico, ele já entrou numa... Quando ele cai nisso aí, nem a fé entra, porque ele já cai no modernismo. Enfim, é esse achar que Deus vai perdoar tudo e ponto final. Deus é bom, misericórdia, ponto final, boa história. Como se ele fosse nosso servidor. E não nós, os servidores dele. Esse pecado é o pecado realmente pregado pelo Papa Francisco. Terceiro, impugnação da verdade conhecida. Você negar uma verdade conhecida. Não por simples vaidade, mas com uma malícia deliberada, que ataca os dogmas da fé suficientemente conhecidos com a finalidade satânica de apresentar a religião cristã como falsa ou duvidosa. Note bem que enquanto os outros pecados que eu citei se voltavam diretamente contra a virtude da fé, esse pecado de negar a verdade conhecida se volta exatamente diretamente contra a virtude da fé. É diferente. Vocês percebem, não é? Contra a virtude da fé. Então, uma verdade dogmática ensinada é o pecado dos herégeos. O pecado dos herégeos, né? Em geral, o pecado mais espalhado entre os herégeos é esse. Ele não quer dar o braço a torcer. Quando Lutero começou a ensinar a heresia da salvação pela fé sem as obras, primeiro, começaram a se incomodar as autoridades romanas e ele apelou para um Papa mais bem informado. Ele dizia que o Papa está contra mim porque o Papa está mal informado. Se ele fosse melhor informado, ele estaria de acordo comigo. Depois vieram gente de Roma, ele viu que não tinha jeito, o Papa estava sabendo das coisas, então ele disse, não, eu apelo para um concílio porque um concílio vai me dar razão. Então, ele depois num debate com um dominicano que se chama Eca, um dominicano, expõe para ele aqui, os concílios anteriores vão contra a sua doutrina. Mostrou as doutrinas dos concílios. Então, ele disse que só a Bíblia só confiava na Bíblia. Aí é que vê essa história da Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Vê isso. Primeiro, o Lutero apelou para o Papa. Depois que ele viu que não tinha jeito, que o Papa já estava conhecendo os erros dele, ele apelou para o concílio. Depois que ele viu que os concílios estavam contra ele, ele apelou para a Bíblia. O que é isso? Está aqui. Impulminação da verdade é conhecida. É o pecado do Lutero, ele parte. É o pecado dos herés em geral. Ele não quer saber. Então, ele pega qualquer pretexto. Qualquer pretexto. Hoje, na igreja, está cheio dessa gente. Eles tomam pretextos que têm, às vezes, alguma aparência de verdade, mas para negar a verdade conhecida. Sobretudo, a verdade dogmática. Então, esse pecado vai diretamente contra a fé e a fé, como diz o concílio de Trento, é o início, o fundamento e a raiz da nossa justificação. Isso é fundamental para a gente meditar. Ela é o início, o fundamento e a raiz. A gente começa a se salvar, a se justificar, começa a se salvar com a fé. a gente começa a... O nosso fundamento da nossa vida espiritual de tudo é a fé. Se a fé começa a abalar, tudo começa... E a gente se alimenta na nossa vida espiritual, no nosso crescimento das verdades da fé. Então, início, fundamento e raiz. Esse pecado contra o Espírito Santo vai diretamente contra essa virtude da fé. Sim, no final. No final, pode perguntar. Quarto pecado. A inveja espiritual. O que é isso? A inveja espiritual é a inveja do aproveitamento, do progresso espiritual dos outros, do outro dos outros. Esse é um dos pecados mais satânicos que se pode cometer. Esse é dos piores. Bom, tudo aqui é dos piores, mas esse aí realmente é talvez o campeão. E o curioso é que não parece tanto. Não parece tanto a primeira vista. Porque o invejoso você muitas vezes não percebe. Ele está lá quietinho, geralmente o invejoso ele é retraído. O orgulho, o vaidoso não. Ele quer se amostrar, ele entra no lugar, todo mundo percebe. Porque ele conversa logo, ele quer se pôr no centro. Mas o invejoso não, o invejoso é meio retraído, mas está cheio de coisa errada ali. E no caso aqui é pior, porque é do proveito espiritual do outro, não é nem de coisas materiais. O motivo é mais elevado e portanto o pecado é pior. Então, não somente nesse pecado se tem inveja e tristeza do bem do irmão, mas da própria graça de Deus que cresce no mundo diz São Tomás de Aquino. Em tristecer-se da santificação do próximo é um pecado direto contra o Espírito Santo que consegue benignamente os dons melhores, os dons interiores da graça para a remissão dos pecados e santificação. Este pecado, bom, eu estou dizendo a vocês, este pecado é do Heréus, este é de Judas, este é de... este aí é de quem? É o pecado de Lúcifer, do Satanás mesmo. Por isso que eu estou dizendo que deve ser o campeão dos pecados, um dos piores, porque Lúcifer, ele é justamente um grande invejoso, porque devido à sua revolta e à dos anjos que ele arrastou, se diz que é um terço do céu, não sei, enfim, o fato é que os lugares desses anjos são ocupados por homens. não fica vazio o lugar no céu, é logo ocupado, quem é que não quer? Não fica vazio. Então, os lugares vazios que os anjos deixaram são ocupados pelos homens que se salvam, claro, e se diz, se diz, não sei, é uma crença, que o lugar de Lúcifer foi ocupado por São Francisco, não sei, já Santíssima Vida está tão perto do nosso Senhor, São José, não sei, São Francisco ocupou, não sei, aí sabe como é, mas é uma uma crença, não sei, então, de qualquer modo, para os demônios que estão no inferno, eles ficam com inveja enorme, porque esse lugar é meu, invejoso assim, não é? Eles se sentem espoliados, na verdade foi ele que fez as coisas erradas, mas eles se sentem, pelos meus direitos, como essa turma aí que tentou fazer agora, a greve, pelos meus direitos, isso, aquilo, aquilo, então, ele tem uma raiva daquele que está ocupando, quem são nós, esperamos, nós, os homens em geral, que ocupam os lugares dele, e para ele, pior ainda, porque em termos de natureza, ele, o demônio, ele é muito naturalista, por quê? Porque ele, porque ele se revoltou contra Deus, porque ele olhou mais os dons dele, ele é superior, vai botar uma, uma mulher como rainha dos anjos, quem é um ser humano na minha frente, na frente de um anjo? Nada, um anjo é muito mais elevado, em termos de natureza, não em termos de graça, correto? Então, ele é um naturalista, então, o demônio, para piorar, sendo com a mentalidade naturalista, ele é posto fora, lá nos infernos, lá embaixo, e os homens, ele sabe que os homens são os pobres coitados, em termos de natureza, realmente é verdade, então, lá no céu, uma graça muito mais elevada, e ele no inferno, então, ele explode. Exatamente, ele vai no lugar dele, então, eles explodem de raiva, não querem saber, daí, porque, eles têm uma inveja, inveja do bem espiritual, dos homens. E por Lúcifer, te inveja de quem? O que? Lúcifer, te inveja de quem? Quem ocupou o lugar dele, deve ter uma inveja enorme. Mas na época, te inveja de Deus. Não, na época, na época em que eles se revoltaram, a hipótese, justamente mais, uma das hipóteses, é que ele se, ele preferiu o bem dele, o bem dele, da natureza dele, Angélica, ao que Deus, o plano que Deus tinha. Ou seja, a criação do homem, a queda do homem, depois, a encarnação de um homem, um anjo não se encarnou. Quem se encarnou foi um homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Não houve encarnação de anjo. Ou seja, um homem, na Santíssima Trindade. Mais elevado do que o anjo. Ora, o homem, em termos de natureza, é muito inferior. Então, para ele, era um absurdo. Ainda mais a mãe desse homem, vai ser a rainha dos anjos. É que ele não aguentou. Entende? Então, esse... Não tem inveja de Deus, não tem inveja de Nossa Senhora. Dos planos de Deus, etc, etc. Então, ele procurou votar, ele queria ser como Deus, ele colocou, se havia uma inveja de Deus nesse sentido. Na medida em que ele não queria, ele estava contra o plano de Deus. Não queria saber. E queria se elevar de tal maneira, com os dons dele. Então, ele se contrapunha a Deus. Nesse sentido. Então, ele procurou colocar isso, exatamente, nos nossos primeiros pais. E conseguiu. E daí, essa inveja vai passando. Essa inveja espiritual, de gente que fica, invejando o bem espiritual do outro. Esse pecado pode ocorrer, por exemplo, ocorre muito entre mundanos. Mundanos, que ficam invejando um ou outro, porque fulano de tal, está com um carro novo, isso é aquele que o outro. Mas, pode ocorrer também, com um mundano, em relação a um mundano, a um outro mundano, que se converte. Por que eles fazem tanta, tanto desprezo a um convertido, muitas vezes? Fazem tanta brincadeira. muitas vezes pode ser isso. Mas, eles ficam olhando, fulano está melhorando mesmo? Se fulano der um fora, eles olham, ah, que nada. É só, aparência. Mas, se ele vê que está melhorando mesmo, pode haver uma inveja espiritual muito grande. Eles ficam com inveja daquilo, do bem espiritual do outro. Mas, esse pecado pode ocorrer também, com pessoas mais espirituais. Pode ocorrer. pessoas que não cometem pecados graves, assim, mais grosseiros. Pessoas que guardam a castidade, tem uma vida mais correta, etc. Mas, podem ter um pecado desse. Pecado muito, muito ruim, muito, malicioso, contra, outra pessoa, que está subindo mais na vida espiritual, ao invés de, se felicitar, porque são dons de Deus. Quinto pecado, contra o Espírito Santo. a obstinação do pecado. Ou seja, o rechaçar as inspirações interiores da graça, os conselhos das pessoas piedosas, para, não só para se entregar, com mais tranquilidade, a todos os pecados, não é só isso. Veja bem, veja bem como é o pecado contra o Espírito Santo. Alguém que anda mal, e aconselham a ele, ele sente alguns remorsos, não, saia dessa vida, você está, sei lá, você está vivendo junto, com outra pessoa, está errado, você tem que deixar essa vida, tal, tal. Ele não escuta, aquilo, porque ele quer aquela vida, ele está, ele está bem, materialmente falando, ele quer continuar aquela vidinha. É uma vida de pecado, ele vai para o inferno. mas não é um pecado contra o Espírito Santo aqui. Ainda, pelo menos. Se ele está nesse nível, entende? É um pecado mortal, mas não é um pecado contra o Espírito Santo. Mas, passa a ser pecado contra o Espírito Santo, quando, há uma refinada malícia, e rebelião contra Deus. É o sujeito que faz, eu quero fazer isso, porque eu quero ir contra Deus. esses comunistas aí, essa gente de universidade, muitos deles, chegam a esse nível, chegam a esse nível de obstinação, e de refinada malícia contra Deus. Aí sim, passa a ser um pecado contra o Espírito Santo. Entende? Em geral, o Zé Polvinho, mais simples, ele cai nesse pecado, vai para o inferno também, não quer dizer que... Mas, é uma malícia menor, digamos que ele vai ficar em um andar mais superior no inferno, o fogo vai queimar, mas não vai ser tanto. Mas, esses que viam a malícia maior, por isso que você vê certas pessoas de uma obstinação incrível no pecado. Ele assume aquilo e quer aquilo. Ponto final. Como é? É o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Você, você saber o que está dentro da cabeça do Espírito, do ser humano, é difícil. Aquela resposta, ou, rejeição, a graça de Deus, é uma coisa que, no fundo, só entre Deus, só Deus sabe. É um mistério, no fundo. Porque uns correspondem e outros não. Porque uns vêm uma vez aqui na igreja e pronto, nunca mais voltam. Está ali, nunca mais, nunca quer saber. Outros vêm e ficam naquela coisa meio, vai, não vai, aquela coisa meio, né? Outros vêm e pronto, ficam. Pronto, final, tá bom. É um mistério, Deus agindo e a pessoa rejeita, aceita ou não aceita, sei lá. Por isso, até, para a direção das almas, para o conselho. Não adianta você querer ir na mágoa para uma pessoa. Ele não quer. Ele não pode botar a corda no pescoço. Você pode rezar, sim. É o último recurso. mas a correspondência varia muito. Então, sexto pecado, que é uma consequência do quinto, impenitência deliberada. Impenitência deliberada. Mais uma vez, sempre inclui uma malícia especial. é uma impenitência na qual se toma uma determinação de não se arrepender jamais dos pecados. E de resistir a qualquer inspiração da graça que pudesse levar ao arrependimento. Esse é o mais horrendo dos pecados contra o Espírito Santo. porque, no caso aí, é uma impenitência que o senhor não quer mesmo. É consciente. Eu não quero sair dos pecados. Nos outros casos, você tem pecados horríveis. Mas aqui não. Qualquer desses pecados, eu não quero sair. Não quero sair. Uma apóstata da fé católica dizia se na hora da minha morte eu pedi um sacerdote para me confessar, não me traga, eu estarei delirando. Pronto. Está aí como é. Ele diz antes disso. Olha, se eu pedir um padre na hora não me não me traga, eu estou delirando. Bom, aí ninguém vai trazer. Entende? Aí é o pecado da impenitência deliberada. Isso aqui ele está citando como algo verdadeiro. E tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é assim mesmo. O caso de Voltaire conhece o caso de Voltaire? Toda essa gente aí perdida por aí em faculdades, tudo, tudo. Voltaire é um ídolo. É o ídolo do livre pensamento. Ele era um sujeito marcadamente contra a igreja católica. Foi ele que em grande parte formou as mentalidades desses pensadores do século XVIII. e esse processo descambou depois na Revolução Francesa no final do mesmo século. Então, Voltaire tinha uma irmã que era religiosa. Era uma pessoa de Deus. Então, ela narra como é que ele morreu. Parece que ele ficou doente, já estava velho, ficou doente, grave, e pediu um sacerdote. Pediu. Na hora que o negócio apertou. E aí, veio o sacerdote se for atendendo como é que foi. O fato é que depois ele se curou, não morreu. Ele não morreu. E aí, os amigos, os maus amigos, vieram, e aí você, na hora, você fez, que era uma vida errada, era um sujeito que blasfemava, as obras dele são cheias de blasfêmia. Então, ele ficou dessa vez e disse, não, se eu ficar, não quero receber um padre, não quero. Aí ele se empederniu no seu pecado. E aí veio de novo a queda e dessa vez realmente não veio o padre nenhum. Então, a religiosa disse, olha, se o demônio pudesse morrer, morreria como o meu irmão, porque ele morreu no desespero, devorando as próprias fezes. Assim conta a irmã de Voltaire. E um sacerdote que celebrava a missa, acho que era um capuchinho, uma pessoa de Deus, estava celebrando a missa em outro lugar, lá distante. Ele parou, parou, se voltou para os fiéis e disse, caros fiéis, nesse momento o senhor Voltaire acabou de entrar no inferno e continua a missa. Inspiração de Deus, claro. Ninguém pode fazer isso normalmente. Foi a inspiração de Deus. Entrou no céu? Hã? Entrou no céu? Entrou no inferno. De Lutero, ninguém já vai procurar falar de Deus. Não, parece que é uma religiosa que teve uma visão dele no inferno. Não sei. Parece que houve... Mas houve algo também de uma visão em que Lutero apareceu todo cheio de fogo. Agora não está claro na minha cabeça. Houve uma visão dessa. Mesmo porque há uma suspeita muito grande de que Lutero se enforcou e morreu de suicídio. Uma suspeita muito grande. Os protestantes daquele tempo esconderam a coisa. Mas há testemunhos disso. Aí sabe como é. Já há tantos séculos se discute isso. Se ele morreu de suicídio ou não. O fato é que ele não morreu bem. Ele morreu depois de uma farra. Ele andava muito farra. Fazendo farra, tomando vinho, atendendo com demais. Então foi depois disso que ele morreu. Ou por um problema de saúde que já estava em idade ou por desespero se enforcou. Aí é difícil você saber a verdade exatamente. Então, a impenitência final é o último dos pecados contra o Espírito Santo e que é o pior porque fecha a porta do céu de viver isso. A pessoa não quer realmente se converter. Agora vem a questão. Eles são absolutamente remissíveis. Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão porque nosso Senhor diz não terá perdão nem nesse mundo nem no outro. qual é a significação dessas palavras? Bem, o princípio é o seguinte. Não pode haver pecado aqui nessa terra que não tenha perdão. Todo pecado aqui nessa terra enquanto estamos vivos pode ter perdão. Esse é o princípio. contanto, é claro, que o pecador se arrependa deles. E aí está a dificuldade. Porque no caso do pecado contra o Espírito Santo o pecador torna o seu arrependimento praticamente impossível. Estão compreendendo? Da parte de Deus ele pode perdoar. Mas o pecador ele conscientemente não se trata da pessoa que, por exemplo, comece pecado sei lá de avareza de roubo de contra a castidade e aquilo vai criando vício ele se apega aquilo viciado naquela coisa. Então, ele não quer ele quer sair daquilo mas ele ah não, não quer deixa pra depois vai se prendendo prendendo vai passando os dias usando ele já está velho mas continua naquela coisa naquele caminho do inferno numa vida de pecado mas ele quer ele quer mas é um querer assim da boca pra fora não chega a ser um pecado contra o Espírito Santo esse tipo de pecado pode ter um perdão mais fácil quando ele, por exemplo, entrar numa quando ele entrar numa dificuldade uma tristeza uma doença aí aquilo aguilhou a mais e ele tem um movimento de perdão de perdão de arrependimento é mais fácil sempre é difícil é mais fácil nesse caso mas no caso do pecado contra o Espírito Santo a pessoa conscientemente toma as suas resoluções a sua malícia de que ele não quer sair do pecado ele não quer aquilo não quer a graça de Deus ele rejeita não só ele rejeita ele despreza e isso torna a conversão mais difícil ele rechaça a graça de Deus e se obstina voluntariamente na sua maldade então torna-se impossível enquanto ele permaneça nessas disposições enquanto ele permanecer assim se torna impossível o perdão de Deus isso quer dizer que Deus o abandonou definitivamente? não o abandono definitivo é só no inferno aqui nessa vida sempre há oportunidades há uma chance essa pessoa no entanto é verdade que a conversão e a volta a Deus de uma dessas pessoas que podem ser chamadas satânicas é uma coisa muito satânica o pecado contra o Espírito Santo a pessoa vira um satanás nesse sentido que ele ficou com uma malícia muito forte muito deliberada então a conversão de um desses homens em termos absolutos não é impossível mas ela corresponde na ordem sobrenatural a um verdadeiro milagre está entendendo? uma pessoa que se converte que comete o pecado contra o Espírito Santo para se converter é um milagre milagre da graça não é uma uma pessoa que por exemplo andou como eu disse andou mal sei lá acontece andou junto muito tempo mas depois não quis casar aquela coisa deixando para depois mais uma hora lá bom ele vai para o TI está lá agonizando aí vem o padre para o sacramento ele aceita está morrendo já está morrendo e agora não agora é talvez ele sempre quis largar aquilo mas largar aquela situação mas agora ele aceita e ele recebe o sacramento e ele é perdoado vai pegar um purgatório daquele certamente mas se salva mas no caso da pessoa do pecado contra o Espírito Santo ele não quer não adianta aí só um milagre da graça estão entendendo essa é a diferença mas não quer dizer que seja um pecado absolutamente sem perdão passemos agora para os pecados que clamam ao céu clamam ao céu o que? vingança quais são os pecados quebrados ao céu e pedem vingança a Deus são o homicídio voluntário depois o pecado impuro contra a natureza depois a opressão dos pobres principalmente órfãos e viúvas e quarto não pagar o salário a quem trabalha defraudar o trabalhador eu coloquei aqui ali no primeiro esquema eu coloquei do lado aqui eu coloquei embaixo uma explicação muita gente não sabe isso é bom você caracterizar bem esse pecado que clama ao céu vingança não é porque seja um pecado mais grave é porque seja um pecado muito feio não o fundamental é isso aqui malícia especial e repugnância abominável a ordem social são pecados que se opõem de uma maneira muito muito forte a ordem social da humanidade estão entendendo o principal do pecado que clama ao céu é o vingança é isso ele se opõe ele tem uma malícia especial no sentido de se opor de uma maneira abominável a ordem social quer dizer que quando esses pecados se espalham a sociedade se corrompe correto? quando esses pecados se espalham a ordem social se corrompem em geral todos eles não só esses mas esses quatro pecados notem bem que o Brasil não está bem se a gente for olhar isso esses quatro pecados aí estão o Brasil está encharcado um país que está encharcado desses pecados é um pecado que é um país que está em via de dissolução dissolução então primeiro o homicídio voluntário voluntário é claro ele clama ao céu vingança qual foi o primeiro homicídio voluntário? Caim matando seu irmão Abel e é o que diz a escritura o sangue clama ao céu sangue do seu irmão Abel clama ao céu os exemplos em geral são tirados da escritura sobretudo quando se acrescenta a malícia do fratricídio que é o irmão matar um irmão ou pior ainda do parricídio matar um pai pior ainda aí a coisa é pior e a gente sabe que no atual estágio estágio da civilização a gente vê muitos desses crimes crime horrendos um pai matar uma mãe quer dizer um filho matar uma mãe perdão isso aquilo coisas horríveis dentro de família mostra justamente que este pecado está espalhado muito espalhado segundo pecado o pecado sensual contra a natureza ele se opõe diretamente a propagação da espécie diretamente e o exemplo principal está na escritura também no livro do Gênesis a cidade de Sodoma e Gomorra que foram devastadas queimadas fogo do céu por causa desses pecados que eram espalhadíssimos entre eles nós vivemos uma época em que que eu saiba pelo menos pela primeira vez na história isso é tornado lei isto é institucionalizado então a gravidade é muito maior todo mundo passa a ser culpado de certo modo todo mundo mesmo os que não caem nesses pecados mas porque permitem esse sistema que aprova essas coisas hoje se você falar um país um chefe de estado que falar contra isso ele é ameaçado os países se votam contra ele o que é isso? o governo mundial que eu estava falando o governo invisível esses governos aí são mais títeres há um governo invisível e esse governo invisível quer essas coisas porque ele sabe que ele espalhando essas coisas a sociedade não se mantém ela se dissolve então não se mantendo é o poder invisível internacional oculto que vai dominar tudo então eles têm interesse de espalhar essas coisas quando alguém quer fortalecer sua nação ele vai contra essas coisas podem notar ele vai contra essas coisas então Justamente os países que são mais nacionalistas veja bem pode ser até um nacionalismo errado não estou dizendo que está certo estou dizendo que quem quer reagir contra isso proíbe essas coisas proíbe essas coisas pode ver pode ver mesmo país islâmico com religião errada mesmo país comunista como a Coreia do Norte com as coisas erradas que eles têm lá mas eles querem manter a nação então eles têm que coibir essas coisas porque se espalhar em uma nação aí não tem mais nada aí vira aquela coisa os que querem manter suas nações mantém e nós temos um exemplo triste há pouco umas semanas aí o Francisco recebeu o presidente o primeiro ministro do Luxemburgo que veio acompanhado do primeiro do primeiro sujeito que está com ele ele vive com um homem ele é casado entre aspas com um homem e vieram os dois para o Vaticano e foram recebidos pelo Papa tem as fotos recebidos está assim a coisa está nesse nível a coisa então você vê que há uma dissolução social se segue a isso e possíveis castigos pesados da parte de Deus terceiro pecado da opressão dos pobres isso também vai contra a ordem social hoje a gente vive numa época de espírito socialista então é o contrário que ocorre muitas vezes são os próprios empregados contaminados do marxismo fazem baderna isso e aquilo mas também é verdade que o que emprega tem suas obrigações e essa opressão ela é a opressão sobretudo dos pobres mais que estão mais abandonados são no caso as viúvas e os órgãos então isso é um pecado que desarruma a sociedade dá um mau exemplo muito grande não espalha a caridade entre coíbe a caridade de uma sociedade hoje você tem o extremo oposto assistência social então algumas coisas são interessantes mas aquilo fica tudo na mão do Estado na mão de uma elite que domina tudo aquilo é o extremo oposto e o quarto é você não pagar o salário ao empregado a defraudação do salário do trabalhador a jornada a diária dos trabalhadores que colheram nos vossos campos que foi fraudada por vocês clama e os gritos dos 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 que colheram a sua a sua safra chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos na Sagrada Escritura então são esses os pecados que clamam vingança aos céus justamente por causa da malícia especial e da repugnância em relação a ordem social onde esses pecados se expandem a ordem social é atingida finalmente veremos a questão a questão dos novíssimos bom esses novíssimos aqui a gente já viu em termos de doutrina nós não veremos em termos de doutrina mas só na utilidade para a vida espiritual para evitar o pecado capítulo sétimo de outros dos novíssimos e de outros meios principais para evitar o pecado que se entende por novíssimos novíssimos são chamados nos livros santos as últimas coisas que hão de acontecer ao homem o nome é novíssimo mas são as últimas coisas quantos são os novíssimos os novíssimos ou últimas coisas do homem são quatro morte juízo inferno e paraíso porque embora sejam as últimas coisas serão novíssimas para nós ninguém conheceu isso quem é que conhece a morte ninguém não conhece ninguém quando acontecer com cada um de nós vai ser uma coisa novíssima que inuidade estou morrendo impressão talvez a gente já tenha tido mas na realidade na vera como diz o povo aí ninguém conhece quando acontecer vai ser um novíssimo vai ser uma sutilia agora e depois vem o resto que é pior ainda de uma hora para outra se vê no tribunal de Deus agora é tudo na justiça não vai ter misericórdia não vamos ver Deus tem a pena de nós então os novíssimos morte juízo inferno e paraíso por que pergunta de número 967 por que esses novíssimos se chamam últimas coisas que acontecerão ao homem porque a morte é a última coisa que nos acontece nesse mundo o juízo de Deus é o último entre os juízos que temos a passar aqui a gente passa por vários juízos dificuldades isso aquilo exames isso aquilo mas o juízo depois da morte será o final esse é que vai decidir tudo tudo o inferno é o último mal que é onde sofrer os maus e o paraíso é o sumo bem que é onde receber os bons quando última pergunta de número 968 quando é que nós devemos pensar nos novíssimos é bom pensar nos novíssimos todos os dias e principalmente ao fazer a oração da manhã apenas acordados a noite antes de deitar e todas as vezes que somos tentados a fazer algum mal porque este pensamento é eficacíssimo para nos fazer evitar o pecado então nas orações quando levanta quando deita e em ocasiões de tentação sobretudo o melhor é já quando a tentação começa quando ela está longe ainda não está assim tão claro alguém que está na preguiça aí começam a aparecer os pensamentos começa a olhar para lá e para cá né ver isso e aquilo algum quadro indecente alguma moça mal vestida não é coisa não é uma tentação grave nada mais já começa então pense nos novíssimos não espere para quando tiver a tentação forte e vai ajudar justamente tomar o hábito de pensar meditar nisso mas foram escritas obras sobre isso que podem ajudar como por exemplo a preparação para a morte célebre trabalho de Santo Afonso de Eligório então essa leitura meditada vai dar o hábito de isso vem logo na mente então quando vem uma tentação alguma coisa logo no começo vem esse pensamento olha lá e aquilo já já vai barrando a ação do demônio e dos instintos das nossas concupiscências evitando assim o pecado então essa é a grande utilidade dos novíssimos para a nossa vida espiritual então há outros capítulos aqui algum pouquinho para terminar mas de fato hoje nós terminamos a sequência de aulas sobre o catecismo de São Pedro o catecismo do catecismo o catecismo Obrigado.